As operadoras competitivas foram as grandes responsáveis pela expansão da fibra óptica no Brasil. O que é preciso fazer para crescer mais? Hoje no seminário ficou claro o esforço que tem sido feito pelas operadoras competitivas. Um esforço incrível até. A gente está falando de empresas que hoje somadas faturam 6, 7 bilhões de reais ano. E que apesar de de alguma forma não ter alguns incentivos que comumente teriam as grandes empresas, elas têm ganhado market share. Acho que o papel hoje que é importante, tem um papel a ser desempenhado talvez pela Anatel, é ajudar todas essas operadoras no que se refere a temas que a agência tem um papel institucional a ser desempenhado aí e que ela é legítima nisso nas discussões de direito de passagem. Porque tem crescido tudo isso, apesar de dificuldade de implantar rede, porque as prefeituras não dão licenças, porque os postes estão super ocupados, porque pode custar até 40 mil reais por quilômetro por ano implantar uma rede de fibra óptica dentro de uma rodovia estadual, para citar um exemplo de São Paulo. Então, direito de passagem é um tema importante. linha de crédito, no caso específico de algumas empresas que têm dificuldade de dar garantias. Então, talvez uma reforma que está sendo pensada para o PLC, vindo algo a crescer aí, com mudar essa questão de garantias e fomentar o mercado com mais linha de crédito para se investir mais em redes de fibra óptica, é importante. Outra coisa é realmente a questão de fomentar o compartilhamento, porque por mais que tenha linha de crédito, por mais que diminua o direito de passagem, você precisa ter, muitas vezes para atender o seu cliente, redes em diversos locais, então fomentar o compartilhamento é importante, seja para, de alguma forma, diminuir custos de implantação ou rentabilizar, porque também, assim, as operadoras competitivas estão crescendo, mas precisam ganhar dinheiro no fim do dia. Então, fazer uso compartilhado de infraestrutura rentabiliza para todo mundo o recurso, ganhando dinheiro, criar um ciclo virtuoso no sentido de mais investimentos e melhorar a oferta de serviço para a população, para o consumidor final. Nós estamos numa mudança de governo, vamos ter um governo novo a partir de janeiro de 2019. Se o senhor pudesse pedir algo como presidente da Telcomp, ao responsável pela área de telecomunicações, que a gente ainda não sabe se vai ficar com o MCTIC, se vai para o Ministério da Economia, na parte de infraestrutura, qual seria o pedido prioritário da Telcomp a esse novo ministro? Seria a questão de telecomunicações estar na agenda prioritária? Sim, sem dúvida. Muitos falaram que se telecom fomenta o desenvolvimento de outros setores, e o contrário é verdadeiro. Se telecom não desenvolve, para todo o setor. Então, é mais do que olhar com carinho para o setor de telecom, mas é a prioridade que precisa ser dada. Assim como foi feito 20 anos atrás com a LGT, e que o que foi feito se expandiu de serviço, é incrível, né? A gente não tem nenhum outro setor que tenha centenas de milhões de clientes como tem telecom. E, apesar disso, ficou 20 anos sem, de alguma forma, o governo olhar com a atenção devida. Então, eu acho que é olhar com carinho, propor algumas reformas microeconômicas, diminuir taxas, como o Fistel, que inibe a IoT, porque, se não tiver telecom, não tem indústria 4.0, o Brasil está fora da economia mundial. Então, a cadeia produtiva hoje é toda entrelaçada, então você precisa, de fato, ter incentivos para que o Brasil faça parte do jogo, e crescer, que é o que a gente quer tanto. Acho que vai nessa linha. Obrigado. Obrigado. Obrigado.